Oi meninas, tudo bem? Oi meninas Como eu mostrei pra vocês, eu dei uma cortada no cabelo, né? Não sei se vocês gostaram, eu tô apaixonada E assim, eu resolvi mostrar mais ou menos pra vocês O que eu faço quando eu quero dar uma revivada no meu cabelo, na minha cor, né? Não sei se vocês conseguem notar, mas eu dei uma matizada nele Eu não tava fazendo uma matização, assim, desamarelando ele já tinha um tempo Porque o meu cabelo, ele funciona assim Quanto mais tratado ele fica, mais bonita a cor dele vai ficando Então, assim, como eu tô vindo de vários tratamentos Eu não tenho sentido tanto a necessidade de desamarelar ele como eu fazia antes Então, assim, de repente até... Não sei se mais alguém tem essa sensação, né? Quanto mais ele tá tratadinho, eu não tenho sentido a necessidade Ele fica com um brilho bonito, então eu não tenho necessidade de desamarelar Mas aí, como eu tenho recebido muitos comentários das pessoas me perguntando Que matizador eu uso, se eu uso alguma máscara matizadora Mais uma vez falando, eu não uso nenhuma máscara matizadora O único produto que eu uso pra desamarelar o meu cabelo é esse shampoo aqui da Aquaflora Que é o shampoo matizador antioxidante Por que eu uso shampoo? Primeiro que a máscara, ela adiciona pigmento no teu cabelo Então, assim, com o tempo a pessoa que usa muito matizador Ela percebe que o tom vai ficando mais fechado O tom do loiro vai ficando mais fechado E quando você vai descolorir novamente, acaba dificultando o processo também Tem muitos cabeleireiros que pedem pra você, quando você for fazer a descoloração Dar uma pausa no matizador, né? Então eu gosto de fazer a desamarelar ele com o shampoo Porque não interfere no meu cronograma Eu não preciso... Ah, hoje eu tenho que usar a máscara matizadora Eu não vou poder fazer o tratamento que eu tenho que fazer Então eu usando o shampoo não me impede de nada Eu usei o shampoo e depois fiz a manutrição Então não me atrapalha Como que eu uso o shampoo? Eu vou mostrar pra vocês aí na aplicação Eu começo a aplicação com o cabelo limpo Eu não tenho essa coisa de usar o shampoo como shampoo, né? Na verdade eu uso o shampoo como uma máscara E eu começo com o cabelo limpo Já lavei o cabelo três vezes O normal que eu tenho que fazer E aí eu venho aplicando, né? Dividindo Eu começo aplicando na parte de baixo Depois a parte de cima Porque como a parte de baixo fica mais tempo A parte de baixo tá escondida, né? Geralmente às vezes também a parte de baixo é um pouco menos clara, né? Vamos dizer assim E aí eu começo aplicando na parte de baixo E depois eu venho pra parte de cima E eu não tenho um tempo cronometrado De quanto tempo eu tenho que deixar, não Eu vou olhando, vou olhando Quando eu olho assim as mesmas e acho que já abriu o suficiente Deu só aquela neutralizada Eu não fico deixando até eu ver o fio azul, não, entendeu? Quando eu observo que deu aquela neutralizada Eu já enxago Então às vezes é dois minutos, três minutos Como vocês viram Da hora que eu levantei eu já fui direto pra poder lavar E assim, eu acredito que quem gosta de deixar mais Deixar o matizador mais tempo, né? Pra poder dar aquela platinada Eu acho que até consegue fazer isso com esse shampoo sim Porque ele tem, ele é bem potente Eu gosto muito, olha Ele é bem... É mais pro violeta, né? Ele não é nem tão azul Ele não é azul, ele é pro violeta mesmo Então esse foi o produto que eu usei E logo em seguida eu fiz a nutrição da Broca Noio Que eu até gravi pra vocês o vídeo separadinho Explicando direitinho e falando mais detalhadamente sobre a máscara Então aguardem que no próximo vídeo vocês vão conferir essa resenha E olha, o resultado foi esse Não só o cabelo corte novo, né? Como deu uma... Como deu uma revivada na cor também Pelo menos eu achei A minha raiz tá bem grande, ó Como vocês podem ver, mas eu não tô com intenção de retocar agora Sempre aquela, né? Quando a gente recupera o cabelo Dá vontade de dar aquela coceirinha pra poder estragar de novo Mas eu não tô com essa vontade agora Agora as pontas, como eu cortei As pontas estão ótimas Então não tô com... Quero ficar com o cabelo assim bastante tempo Bem, bem cuidadinho Olha E é isso que eu faço quando eu quero dar um up no meu cabelo Quando eu quero ir pra uma festa, alguma coisa assim Geralmente eu faço mais ondas também Mas eu percebo que vocês gostam mais de ver quando ele tá mais liso, né? Então eu quis mostrar ele bem lisinho pra vocês Verem bem como ficou a cor e tal Então é isso, bem rapidinho esse vídeo Só pra poder, como eu falei, mostrar pra vocês o que eu faço quando eu quero dar um tchan Quando eu quero dar um up no meu cabelo, na cor do meu cabelo e tudo mais Tá bom? Um beijo e até o próximo